Às vezes a pessoa quer ser candidato Só porque o locutor está fazendo aquela Só para dizer meu nome Mas você quis ser candidato Já pensou em ser candidato Já chamou, já teve convite Conta esse bastidor aí Já tive convite de Paulo Afonso, de Paulo Bordin E eu É porque eu ganhei meu dinheirinho Aí Vou sair para vereador Não ganho, nem ganho a campanha e nem ganho dinheiro Aí Paulo Bordin Paulo Afonso dizia, eu garanto a você que eu faço Ser vereador, quero não, Paulo Quero não, porque eu tenho medo, né Porque é quando eu acabo ganhando dinheirinho Acabo casado de novo também E Paulo Bordin em 90 Na de Reginaldo Em 96 O senhor sai Mas rapaz, tu tem uma amizade Eu digo, essa amizade que eu tenho são amigos de outras pessoas também Que são candidatos São amigos, é Porque eu tenho muitos amigos, mas eles têm outros amigos Também que são candidatos Ah, nunca quei não Talvez eu Agora Na próxima campanha eu saio Olha aí Já pensava tu naquela câmara de vereador Paletó e gravata Sem o gorro Pô, tá com o boné Errado E na posse de palial Na posse de palial E eterno Gravata Blazer O ruim, meu filho, era para tirar o gorro Aí teve que tirar Tem que tirar o gorro Aí eu tô Sentado Com o Paulinho O Paulinho Braga Bebendo na barra do Maritaca Chega um velho Eu tô de terra O padre Aldo já tava Já tava a festa lá Deve que já tinha Assumido Aí chega e diz Padre Aldo Na minha mão Voltei no senhor, viu Eu falei que tá certo Olha que o senhor Olha que o senhor Só se lembra de mim Só se lembra do tal canto Que foi o senhor prometeu Eu digo O senhor não tá enganado não E o menino ainda Esse senhor Eu disse ao senhor Que votaria Eu, minha família O senhor disse que me ajudava E agora eu digo Olha, você Pode ir direto aqui Entre na prefeitura O padre Aldo tá lá Pronto Pra mim era padre Aldo Vai cantando Porque o paletó Padre Aldo Só usava paletó preto Que tirava Tirava paletó Quando tava ramado Pra jogar paletó Depois Corre logo Pra pegar meu paletó Pera o paletó Vem quem pegou ali embaixo Rapaz Mas é isso Você não quer não Você é político Não, não Nem quer Não quer não Não deixar no ar Quem sabe 24 Diga sempre quem sabe Quem sabe 24 Vou fazer uma coisa Tô à disposição do grupo Ah, é isso É Camisão Igual jogador de futebol Não, não Não, você vai pro Não, eu tô com o contrato aqui Mas aí Tô ficando velho também, né 64 anos já Quer dizer Quando eu comecei Eu tava com 24, né 24 anos Você acha Você quando começou Imaginou que podia ter 40 anos de carreira Nada Ou fez ali É um sinal, viu 24 Começou com 24 A direção é em 24 Olha aí Como é? Você começou com 24 Tá fazendo 64 A eleição é em 24 Então 24 Tudo promete Pode até ser o vice de Zé Almeida Ei É Ah, que marido Diz que o candidato Pode ser Zé Almeida E tá faltando um vice Tem que ser ele E se for louro Zé, eu tô aqui Eu tô aqui, Zé Olha aí Olha, já pensou Não sei, Zé Almeida Fazendo aí a campanha Por aí Aí o bom é que Sempre a gente Tá bebendo Com o Zé Nunca mais Assim Não vai encontrar com o Zé Não Pra beber Aí Já me arramado Já tarde da noite Aí eu digo Já vou Vou embora Olha aí Quanto é a conta aí Que eu quero pagar Ah, mesmo? Aí eles Deixa de conversar Se qualquer dia eu deixo Eu digo E o dono do bar vai deixar Vamos Ele vai deixar Aí Ele manda o Brito Levar Às vezes Em casa E manda Dar um negócio Aí Pra quando Amanhã ele tirar a ressaca Aí o Brito Zé Almeida Posso fazer uma pergunta a tu? Aí o Zé disse Pode, Brito Você tem medo de louro? Não tem? Brito diz Sim Não, não Esse rapaz Bebe o dia todo E come Tu ainda Dá dinheiro a ele Pra ele tirar a ressaca É notícia Não Eu não tenho medo de louro Tenho medo é da língua dele Da língua tem medo Ah, Renato Pessoal Você tá aqui Na outra vez Você teve aqui Ele tava aqui no podcast Ele deu entrevista Não foi um podcast Mas eu voltei Ele tá trazendo pra cá Até porque Ele tá Até na quinta-feira Na quinta-feira Veio pra cá E veio na sexta de novo Ele gostou Não Eu subi Os coisas aí Já me dei O negócio da cabeça Mas é assim mesmo É assim mesmo Pra frente Levando aí a campanha Às vezes você tem que Dois passos Pra dar três Pra frente Vai dar dois Assim Dois passos Dois passos Dois passos Dois passos Dois passos